A receita de hoje é especial para a sogra. Quem tem sua sogra vai amar essa receita aqui super fácil. Para começar vamos colocar duas unidades de ovos. Vamos misturar tudo muito bem. Coloque também duas colheres de açúcar e misture novamente. Depois de ter feito isso vamos colocar uma xícara de leite morno. Em seguida vamos colocar também duas colheres de fermento biológico seco. Aqui dá meio pacotinho. E vamos misturar até ativar o nosso fermento. Em seguida vamos colocar 600 gramas de farinha de trigo no total. Vou colocar uma colherzinha de chá de sal e vou misturar. Lembrando o sal eu coloquei em cima da farinha para não ter contato com o fermento. E no total vai dar 600 gramas de farinha de trigo. Ah e aproveitando. Se você está assistindo esse vídeo até aqui. Já chegando o botão curtir. Comenta aqui para mim. Eu amo receita fácil. E já deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Ah e aproveitando. Não se esqueçam de marcar a sua sogra. Ou aquelas pessoas que tem sogra. Elas vão amar essa receita. Em seguida vamos colocar uma colher bem generosa de manteiga. E vamos sovar até a massa absorver toda a manteiga. Depois de ter feito isso. Vamos passar para a bancada. Um pouquinho de farinha. E vamos sovar um pouco. Quando a nossa massa estiver nesse ponto. Vamos levar novamente para o mesmo recipiente. Colocar um pano e deixar descansar em torno de meia hora a uma hora. Isso vai depender da temperatura onde você mora. Já cresceu a nossa massa. Vamos levar novamente para a bancada. E vamos retirar totalmente o ar dela. Ah e já vai aproveitando. E deixa aí para mim nos comentários. Qual é a temperatura que está aonde você mora. Agora aqui vamos repartir a nossa massa. Vamos dividir em vários pedaços. Dessa forma vamos reservar e do lado. Vamos pegar uma ponta da nossa massa. Vamos abrir. Vamos pegar o auxílio de um rolo. E vamos abrir muito bem. Deixando a massa bem fininha. Depois a gente vai pegar uma ponta dela. E vai vir apertando assim dessa forma. Fazendo vários pãozinhos. Pega a ponta e você já traz assim. E ajeita. Vai ficar dessa forma. Repita isso com todos os pãezinhos. Agora eu vou deixar descansar em torno de uma hora. Vamos preparar o creme. Aqui eu tenho três gemas de ovos. Vamos passar na peneira. Vamos só fazer assim e não mexer mais. Depois de ter passado. Vamos colocar 600 ml de leite. Eu vou colocar aos poucos. E vou misturar até dissolver toda a gema. Em seguida vou colocar três colheres de amido de milho. E vou misturar novamente. Depois de ter misturado. Vamos acrescentar o restante do leite. Vamos colocar tudo aqui. Agora eu vou colocar uma colher de essência de baunilha. Outra colher de essência de coco. E vou misturar novamente. Em seguida vamos colocar 100 gramas de coco ralado. Aqui eu estou usando aquele em flocos. E vamos levar ao fogo baixo. E vamos misturar sem parar. Vai engrossar dessa forma. Quando estiver nesse ponto. Já está pronto. Já pode reservar. Depois da nossa massa crescer. Vamos colocar o creme por cima desses pães. E vamos levar ao forno. Já pré-aquecido. A 180 graus por 30 minutos. Depois de 30 minutos. Olha só que lindo. Essa língua de sogra ficou maravilhosa. Aqui a minha sogra amou essa receita. Muito fácil de fazer. E deliciosa. Eu tenho certeza que você vai amar aí na sua casa. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.